O secretário de Estado americano Mike Pompeo fez hoje uma viagem relâmpago para Israel e destacou que o objetivo da viagem foi para combater duas ameaças, a Covid-19 e o Irã. O secretário americano se encontrou com Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, que a partir de amanhã vão se revezar no cargo de primeiro-ministro de Israel. Estados Unidos e Israel acusam o Irã de incentivar o terrorismo mesmo em meio à pandemia de coronavírus. Os dois países querem colocar em prática o mais rápido possível o plano de paz entre israelenses e palestinos traçado por Donald Trump. A proposta permite que Israel anexe oficialmente um terço do território da Cisjordânia. Durante a visita, o secretário Mike Pompeo elogiou a resposta israelense ao novo coronavírus e a cooperação do governo em compartilhar informações ao contrário de outros países. Foi uma crítica indireta à China que o governo americano acusa de falta de transparência e ocultação de dados relacionados à Covid-19.